que é uma banda daqui que toca música africana e a gente fez essa música juntos com Maurício e comigo é uma música que é do Romulo Frois que estava aí, não sei se ainda está e do Clima, que é um artista plástico que está fazendo a exposição aqui espero que esteja aí também considera safado eu estou no meu limite mereço o meu convite eu estou no seu limite admita facilmente aprecio sua falta de consideração eu não peço mais que isso agradeço ao seu limite aprecio sua falta de consideração para não ser mais do que isso amanheça e não me perca amanheça e se derrena nas montanhas da cabeça aprecio sua falta de consideração aprecio sua falta de consideração mas quem sabe somos asa mas quem sabe somos santa mas quem sabe tudo agora vira o mundo, vira nada diz adeus e vai-se embora diz adeus e vai-se embora então e aí e aí Eu estou no meu limite E mereço o meu convite Eu estou no seu limite Admito a paciente Agradeço a sua falta de consideração Sim, pelo não Agradeço a esse demita Eu não peço mais que isso Agradeço a esse limite Agradeço a sua falta de consideração Não tem água na moeda Não tem cigarro na ciranda Mas quem sabe somos água Mas quem sabe somos trampa Mas quem sabe tudo agora Vira a moto ou vira nada Diz adeus e para Diz adeus e para Diz adeus e para Muito bom A André fica aí, né? A gente começou o show com o Bello Cariri Cariri Que é um...